No programa de ontem nós mostramos os gols mais bonitos da super quarta dos estaduais. Pegou a hora então de conhecermos o resultado da votação, mas antes, vamos rever os candidatos, é claro. André está na marcação, o Ricardinho tenta jogar para a área, o Tio dominou, limpou a jogada, bateu, cruzado! Gol! Gol do América! Tio, camisa número 9! Pode devolver com espaço, o Romulo tentou colocar, gol! Gol do Friburguense! E Romulo, quando acaba o primeiro tempo, que lindo gol! Olha o passe do Guilherme aqui na velocidade para o Jadson, foi para a área o Romarinho, passa livre o Luciano. Bola para ele, Luciano, pé esquerdo! Gol! Que assistência do Jadson, 32 minutos no primeiro tempo, terceiro gol, que passe! O Jadson só rolou para o Luciano e falou, faz Luciano! Levantou a bola, Chicão, Alexandro, escapou na meia-lua, tabelou, Nixon! Gol do Flamengo! É dele! É de Nixon aos 30 minutos! Insiste, retomou, vai ele, vai o Tardelli! Colou para a área, Berola! Gol! Do Atlético Mineiro, Neto Berola! E quem será que levou, hein? A galera escolheu o gol do Neto Berola, do Atlético Mineiro, 43,67% dos votos, a gente então revê o golaço, né? Abriu para o pé direito, só tinha um 3 para passar e não conseguiu. Insiste, retomou, vai ele, vai o Tardelli, colou para a área, Berola, gol! Do Atlético Mineiro, Neto Berola! Camisa 21, que jogada do Tardelli, perdeu, foi lá, brincou, recuperou e deu um gol de presente, tipo, pro Berola você tá revendo aí.